Qual será o grande efeito no mercado se as negociações vão avançar e se a Libra continuará a cair? Rob Dobson, AHS Market As notícias que foram lançadas recentemente mostram que a Theresa May não poderá proceder ao Brexit sem o voto dos membros do Parlamento. Por esse motivo, existe o atraso de ativação do artigo 50. Rob, quais movimentos da Libra estrelina podemos esperar na base dessa notícia? Eu acho que inicialmente os mercados vão reagir para isso positivamente, no sentido de que isso vai reduzir a possibilidade do complicado Brexit. No entanto, o governo também anunciou que vai rever essa decisão e os resultados de incerteza. Em seguida, vão tentar de verificar quem, como e onde pode ser declarado o artigo 50. E claro que a Libra será afetada por fatores econômicos como a inflação. Já temos conhecimento que a inflação do Reino Unido está aumentando. O Banco da Inglaterra divulgou a previsão do seu relatório de inflação trimestral. Como os investidores devem interpretar esse aumento na inflação? A previsão para o ano aumentou para 2,7%. Isso é muito acima daquilo que estávamos a prever para a inflação atualmente. Isso será um aumento acentuado. O alvo central é cerca de 2%. Ainda existem limites para explicar a razão por que a inflação está longe do previsto. No entanto, apesar desse movimento acetuado, eu acho que os investidores devem interpretar isso como a redução da possibilidade de corte das taxas de juros no futuro mais próximo. Especialmente se a economia do Reino Unido terá um desempenho melhor que é esperado, por exemplo, mostrando bons dados PIB e também previsão do Banco para 2016-2017. Portanto, isso significa uma redução da possibilidade de corte das taxas de juros e isso poderá estabilizar um pouco a libra estrelina e também poderá refletir no mercado de equidades que está a subir na base das expectativas do corte das taxas. O Banco da Inglaterra cortou as taxas de juros em agosto e, como foi votado agora, o Banco da Inglaterra permanecerá com 0,25% na base da pressão pela inflação, quais movimentos do Banco da Inglaterra podemos esperar? De acordo com os dados que o Banco lançou, é igualmente provável que o próximo passo das taxas de juros será para cima ou para baixo. Antes eles estavam dizendo que as taxas certamente serão cortadas e agora eles estão a assumir um possível aumento. Com um aumento da pressão da inflação, a sugestão para o Banco é aumentar as taxas agora. No entanto, o aumento que foi feito em agosto foi devido a um ambiente de pós-referendo. O Banco estava sinalizando para os mercados que estavam dispostos e prontos para agir caso se as circunstâncias econômicas e financeiras ditassem que é a hora de agir. Nesse seguimento, é possível de vermos algumas alterações no curto prazo, só por causa que eles querem atualizar dados e fazer a economia voltar a uma contração. Mas, por outro lado, o corte no futuro mais próximo é pouco provável, porque a tensão da inflação está aumentando. Na minha opinião, o Banco vai aproveitar a oportunidade de esperar e ver como as negociações desenvolverão e como os mercados vão responder. E depois o Banco vai agir de acordo com as circunstâncias. Agora temos visto vários anúncios que foram lançados para os mercados, o que os mercados devem levar em consideração em primeiro lugar. Eu acho que muitos movimentos nos mercados realmente dependem muito qual será a decisão do Tribunal e se poderá declarar o artigo 50 para Brexit e se o Parlamento será envolvido ou não. Caso se não há necessidade de envolver o Parlamento, pode ser que haverá um debate e votação no Parlamento. Tal, obviamente, reduzirá as chances de um Brexit complicado. Os mercados estão preocupados com um difícil Brexit por causa da saída do Mercado Único e União Aduaneira. As negociações são, obviamente, muito importantes para os mercados e se a Libra continuará a cair, então vamos ver as pressões da inflação continuar a aumentar e o mesmo poderá afetar o crescimento econômico. Rob, muito obrigado por partilhar a sua opinião. Por enquanto, é tudo. Volte a clicar na Ducascope TV para mais atualizações semanais sobre os movimentos dos mercados.